Passo, faço a peça inicial. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 amigo Joel, mais uma vez. Tchau, tchau. 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 imortal. Então, quando o Maslow coloca essa frase, eu associei a esse momento da mulher hemorroíça, porque ela é esse indivíduo, como pode ser qualquer um de nós, e que não pode decidir por uma vida a menos que faça essa escuta do seu próprio self, da sua própria essência, do seu eu maior, do si, como se queira interpretar, que é o self da própria pessoa, e isto em cada momento da vida. Por isso, a gente costuma também dizer assim, que não importa o que passou, o futuro ainda não chegou, o que importa é o aqui e agora, no sentido de que é ele que vai decidir o que você vai ser amanhã. Não é aquela concepção hedonista do aqui e agora, de que temos que viver todos os prazeres que o momento atual nos oferece, não é neste sentido, mas é no sentido como já queria Buda, né, e a expressão é dele, olha, o ontem se foi, o futuro ainda não veio, o que existe é o aqui e agora. Então, a importância do presente para que a gente possa rever o passado, a fim de melhor escolher o futuro. Daí por que a importância, quando André Luiz propõe no seu livro No Mundo Maior, a estrutura da nossa mente como sendo de três andares, onde você tem o subconsciente, o consciente e o superconsciente, onde no subconsciente você tem todo o registro das experiências passadas, do espírito imortal, que se encontram registradas no seu perispírito e que, por sua vez, vai imprimir no corpo físico, na reencarnação, as suas necessidades evolutivas. Enquanto que, no consciente, ainda segundo André Luiz, no referido livro No Mundo Maior, ele coloca a situação do aqui e agora, onde vai se concentrar o nosso esforço e a nossa vontade. Enquanto que, na estrutura que ele nomina como superconsciente, ele coloca o futuro. Seria, em termos atuais, dentro da psicologia profunda, o nosso vir a ser. Aquilo que a gente aprende no espiritismo, que todos nós somos, na essência, espíritos imortais, destinados a uma gloriosa destinação e que não é outra, senão a condição de espírito puro. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Daqui há muitas e muitas encarnações. Mas o percurso que nós vamos realizar vai depender muito do nosso esforço e da nossa vontade. Por isso, eu começo a nossa reflexão com esta frase. Um indivíduo não pode decidir por uma vida a menos que ele ouse ouvir a si mesmo, seu próprio self, sua própria essência, em cada momento da vida. porque se nós não realizarmos essa escuta, nós vamos viver o aqui e agora, mas dentro de uma concepção hedonista da vida. Como se não houvesse passado e como se não houvesse amanhã. Quando, na verdade, nós sabemos que o passado, ele existe para que nós possamos nos orientar no que diz respeito às construções que pretendemos com relação ao futuro. Não é para nós ficarmos fixados nele. E para nos situarmos depois desse breve, dessa breve introdução, no texto que nós estamos aqui refletindo, que se encontra no evangelista Lucas, a partir do seu versículo 43 até o 48. Lembrando que antes de Jesus ter esse episódio com a mulher hemorroíça, que sofria daquela hemorragia, nós vamos encontrá-lo a caminho da casa de Jairo, que solicita sua presença para poder curar a sua filha, que estava à beira da morte. fazendo com que, quando Jesus chegasse lá, todos estivessem chorando, lamentando, achando que a menina estava morta. E não estava. E é no caminho que vai se dar essa passagem. Daí Lucas vai dizer assim, e certa mulher que tinha uma hemorragia, havia 12 anos, 12 anos sofrendo de uma hemorragia constante. Nos tempos atuais, a gente vê que, quando as mulheres passam por aquele período mensal, menstrual, como às vezes é doloroso, hoje nós temos muitas facilidades, como os absorventes, remédiozinho para as cólicas, mas você imagine aquele tempo, uma mulher sofrer de uma hemorragia, dia após dia, durante 12 anos. E como se isso não bastasse, a concepção que se tinha para essa questão menstrual e para as pessoas que sofriam de um processo hemorrágico, como era o dela, que nós vamos ver já, já. Então, e certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastara com médicos todos os seus haveres e por ninguém pudera ser curada. Chegando-se por trás, isso é importante, tocou-lhe, também é importante, a orla do manto, que eu vou explicar já, já. E imediatamente, diz Lucas, cessou a hemorragia. Perguntou Jesus, porque ele para e pergunta, quem me tocou? E como ninguém se pronunciasse, o evangelista diz que todos, como todos negassem, disse-lhe então, Pedro, mestre, a multidões te apertam e te oprimem, é como se ele dissesse, tá um empurra daqui, empurra dali, como é que a gente vai saber quem me tocou? É porque as palavras de Jesus eram enigmáticas sempre. Tinha sempre um outro sentido e Pedro não alcança o que ele estava questionando. Então, ele se vê forçado a dizer, mas alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder, ou saiu virtude. Diríamos hoje, no espiritismo, saiu de mim ectoplasma, saiu de mim fluidos curativos. É quando, então, ele vendo a mulher que não passara despercebida, aproximou-se tremendo de Jesus, cai-lhe aos pés e se declara perante todo o povo, a causa por que o havia tocado e como ela fora imediatamente curada. Então, disse-lhe Jesus, conclui Lucas, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, é interessante a gente se situar que essa mulher pode ser qualquer um de nós, ou em outros momentos da vida nós podemos ser a multidão, ou podemos ser ainda o discípulo Pedro. O único personagem que nós não podemos ser é Jesus, e fica óbvio o porquê. Então, quando a gente medita no sentido simbólico desta passagem, ela é de uma riqueza profunda. Se não vejamos, para a gente entender por que ela faz o que fez, ou fez o que fez, e como ela fez. E a gente vai encontrar no livro Levítico, para quem tiver interesse, no seu capítulo 15, versículo 19 a 30, várias referências sobre essa questão da hemorragia, da menstruação, como nós nominamos hoje. Mas eu quero destacar o versículo 25, que diz assim, se uma mulher tiver fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, quer dizer, a menstruação era tida como uma coisa impura, por todos os dias do fluxo da sua imundícia, será como nos dias da sua impureza, imunda será. Então, essa mulher, durante 12 anos, junto aos seus familiares que reconheciam o problema, e certamente de amigos conhecidos, era tida como uma mulher impura. Por isso, ela sofreu um grande perigo quando se propõe ir até Jesus para poder tocá-lo, correndo o risco, inclusive, de ser descoberta e ser apedrejada. Por isso, eu fico imaginando que ela deve ter aninhado no seu pensamento o seguinte, olha, se eu for lá, não precisa ninguém saber, nem precisa ninguém me notar, basta eu tocar-lhe as vestes e eu ficarei curada. Isso é fé. No seu mais alto grau, e era a postura que ela tinha. Então, eu entendo que o processo de cura dessa mulher amoroiça começa justamente ali na sua residência quando ela começa a pensar em ir ter com Jesus. E aí, certamente, como entendemos hoje no espiritismo, os espíritos bons, amigos, o guia espiritual dela, espíritos familiares dela interessados na sua cura, talvez a tenha inspirado a ir buscar Jesus, né? E já começa a trabalhar nela esse processo de cura em função do seu esforço e da sua vontade, conforme nós vamos ver. E ela vai enfrentando tudo, principalmente a multidão, ali, para poder tocá-lo, como diz a passagem, por trás. Agora, vejo vocês como é interessante, porque o evangelista diz que ela toca a ele por trás, justamente na borda do manto de Jesus. Agora, olha o que é que a gente encontra lá no livro Números, no seu capítulo 15, versículo 38 e seguintes, quando, então, é dito ali, a partir do 38, 39 e versículo 40, o seguinte, disse mais o senhor a Moisés, disse mais o senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Tê-lo eis, continua, nas franjas, para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do senhor, e os observeis, e para que não vos deixeis arrastar a infidelidade pelo vosso coração, ou pela vossa vista, como antes o faziais. E para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os observeis, e sejais santos para com vosso Deus. Vejam vocês que, naquela época, o manto, então, na sua borda, debruada de azul, em forma de franja, para que as pessoas caminhando pudessem vendo aquela franja azul e se lembrasse dos mandamentos divinos. Por isso, o tema, a mulher é morrosiça, a conexão dela com o sagrado, com o divino. Porque quando ela toca em Jesus por trás, ela toca justamente na franja, e isso é simbólico. Porque é como se, naquele momento, ela estivesse buscando essa reconexão que tinha perdido anteriormente. E como ela tinha perdido a conexão anteriormente, com as soberanas leis da vida, certamente foi inclusa na chamada lei do karma, ou na lei do retorno, ou a lei de causa e efeito. Porque ela fez uma intervenção indébita, como diz Emmanuel, nas soberanas leis. Como nós hoje, que talvez, na posição da mulher hemorroíça, não porque tenhamos uma hemorragia física, mas porque, às vezes, sofremos dificuldades e aflições, que é como se estivéssemos sofrendo de um determinado mal, que não é a hemorragia da mulher. E por que nós, às vezes, estamos em curso, entre aspas, neste mal? Porque nós transgredimos estas leis. E, às vezes, a necessidade de nós fazermos o regresso a elas, tocando também, por nossa vez, na borda deburada de azul do manto de Jesus. Hoje, em termos do que a doutrina espírita nos ensina, são os ensinos trazidos pela doutrina, revivendo os ensinos de Jesus, onde nós vamos despertando para essa realidade do divino que existe em nós. E que, temporariamente, perdemos a conexão. Assim como, às vezes, a gente perde a conexão com a internet numa comunicação. E olha como é interessante a palavra religião, que, entre vários conceitos para ela, um deles é religar. Religar a criatura ao criador. Mas alguém vai e diz assim, não, mas nunca estivemos desligados. Estivemos e estamos desligados nesse sentido. no sentido profundo, a ligação continua sempre de Deus conosco. Mas, a nível do nosso ego, do nosso eu, nós, às vezes, perdemos essa conexão e é preciso reestabelecê-la. Então, aqui, a gente encontra em números a explicação do porquê ela vai tocar justamente nas vestes de Jesus. Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo quarenta e sete, ensina-nos. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e os caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Então, se não fosse ali a presença de Jesus e ela fosse descoberta tentando tocá-lo, ela poderia ser sacrificada. E é tão interessante que a multidão está sempre presente na vida de Jesus, como na história do cego de Jericó, que foi instrumento da nossa conversa da vez anterior, onde a multidão diz, cala-te, não incomoda, como se quisesse o mestre só para si, até que Jesus para e diz, trazei o car. E a multidão muda de postura em função da intervenção de Jesus. Então, é por isso que no final, quando ele vai dizer, né, a tua fé te salvou, vai-te em paz, ela está liberada da intervenção que, às vezes, é cruel por parte da multidão. Então, a multidão, às vezes, em algumas situações da vida, somos nós. perante aqueles que erram e a gente julga, a gente critica de uma forma destruidora, como se nós nunca tivéssemos a possibilidade de ter errado, ou de estar errando, ou de errar um dia. E olha a sabedoria de Jesus, não julgueis para não ser desjugados, porque com a mesma medida que medias de seus outros, vos medirão a vós também. Então, Jesus está sempre de braços dados com a multidão. E é interessante como ele busca a ajuda da multidão para realizar as suas curas. E me chama atenção essa passagem, porque quando Pedro diz, mas mestre, as multidões lhe empurram daqui pra ali, pra colar, como saber quem tocou? Mas Jesus percebe. E eu questiono assim, nas minhas reflexões sobre a passagem, por que aqueles outros que tocavam ele não retiram poder dele? Não retiram virtude dele? Não tinham mérito pra isso? Ou não precisavam? Pode ser também? Porque a mulher, quando toca, retira. E a gente responde com a colocação que ele faz no final. Tua fé te salvou. Então, era a questão de fé da parte dela. Daí, porque a gente associa essa passagem, uma pergunta que é feita a Emmanuel no livro O Consolador, do próprio Emmanuel, por Chico Xavier. E a pergunta é a seguinte, se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Olha como é profunda e delicada a pergunta. Olha o que Emmanuel, por sua vez, vai responder. O determinismo divino se constitui de uma só lei, uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Veja que não é para a comunidade terrena, é para os espíritos em qualquer lugar onde ele se encontre desencarnado ou reencarnado em qualquer mundo em que ele esteja. A lei soberana da comunidade universal é do amor. Por isso, quando questionado qual o maior mandamento da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Fazendo com que todos que lhe escutassem entendessem essa necessidade de amar, sobretudo como ele amou. É a meta. Estamos longe, mas essa é a meta. E Emmanuel vai continuar a resposta dizendo, todavia, e aqui é muito importante isto, todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita, quer dizer, não devida na harmonia divina. E a gente aprende na doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, terceira parte, sobre as leis morais, que são elas que regem a nossa vida e que se encontram gravadas na nossa consciência. E quando nós, querendo ser mais do que Deus, assumimos para nós a responsabilidade de agir pura e simplesmente por conta própria. Não é que Deus queira a anulação da nossa individualidade, não é isto. Mas aí nos transformamos, em função da nossa fragilidade, no foco de ações contrárias a essas soberanas leis. Por isso, quando a gente ora, a gente poderia questionar, como algumas pessoas questionam, mas para que orar? Deus não sabe tudo? Ele não é onipresente, onisciente? Para que orar para ele? E emana, no outro texto, ele vai dizer, a gente ora não porque Deus não saiba do que acontece conosco. É um exercício de humildade da nossa parte, para reconhecermos essa soberania divina. E de que ele é Deus e nós não podemos nos colocar nesse lugar. Temos um Deus interno, sim, com D minúsculo. E um dos grandes problemas nossos dentro da humanidade é esse, nos colocarmos no lugar de Deus. como se o homem fosse o soberano de todas as coisas. E não é. Então, Emmanuel pontua que, dessa forma, lendo a resposta por completo, o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade. Em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. E Emmanuel diz, eis o mal. Olha o que é o mal na percepção e no conceito de Emmanuel. Mas não termina aí. Hoje, diz Emmanuel, recompor os zelos sagrados dessa harmonia sublime. eis o resgate do mal cometido. Vejam vocês como se encaixa com a passagem da mulher hermorrência. A mulher, uma transgressora desta lei, em algum momento daquela vida ou de vidas passadas, não importa. Incursa na lei do karma, sofrendo daquela hemorragia terrível durante doze anos. Como, às vezes, nós hoje sofremos de males físicos em função das nossas transgressões nesta vida ou em outras vidas. Repito, não importa. Ou sofremos de problemáticas emocionais, familiares, financeiras, mentais, enfim, espirituais. O fato é que sofremos porque nós intervimos de uma forma desastrada nas soberanas leis que regem a nossa vida. Significando dizer que nós somos os responsáveis por aquilo que nos acontece, mesmo que nós não nos lembremos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados dos aflitos, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Onde as aflições têm as suas causas nesta vida ou em outras vidas. Não importa se eu não me lembro, como algumas pessoas, ah, mas eu não me lembro do que eu fiz, porque eu vou pagar por uma coisa que eu não me lembro. Bom, mas o fato é que vai pagar e pronto. Vai resgatar a intervenção indébita. Porque não é pelo fato de você não ter tido a intenção de errar que você não erra. E mesmo não tendo a consciência do erro cometido, você fica em curso nas regras da lei. E que vai ter, em função dessa mais consciência ou menos consciência da transgressão, você vai ter os atenuantes para a situação na qual se encontra em curso. Então, urge recompor os elos sagrados. E a mulher vai simbolizar o recompor os elos sagrados quando toca ali na borda debruada de azul do manto de Jesus. Como se estivesse naquele instante estabelecendo a conexão dela com o sagrado, com o divino, representado na figura de Deus em nossas vidas. E todos nós, em algum momento, rompemos esses laços, esses elos, como diz Emmanuel. E em algum momento de nossa existência, enquanto espírito imortal no caminho evolutivo, precisaremos reatar este ano. E entendo que talvez hoje nós estejamos tendo esta oportunidade, nesse contato com a doutrina espírita, que vem relembrar os ensinos do Cristo, mostrando-nos o caminho para podermos estabelecer essa religação com o divino, que está presente dentro de nós. Por isso Jesus dizia, vós sois Deus. Como se estivesse a dizer, olha, você é divino. O sagrado divino está aí dentro de você. Talvez a pena não perceba ainda. Assim como o brilho, a luz de um diamante está nele, quando ele é bruto, cheio de impurezas e de lama. Onde a lapidação vai fazer com que ele relusa mais tarde. Assim como nós somos o diamante bruto de Deus, que mergulhado às vezes na experiência carnal, que vai ser o brilho que vai lapidando as arestas dos nossos instintos, para que possamos despertar esse amor divino que já existe dentro de nós, em forma de potência. É assim que Allan Kardec, quando pergunta aos espíritos nobres, onde está gravada a lei de Deus, eles vão responder, sendo a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos. A segunda mais curta, porque a primeira é aquela em que eles respondem Jesus, na consciência. Então está tudo na nossa consciência. É uma questão do despertar da consciência para termos essa percepção do divino dentro de nós. E aí Kardec continua na questão 621a. Uma vez que o homem traz dentro de si, escrita na consciência, a lei de Deus, qual a necessidade para ela ser revelada? E os espíritos vão lhe responder. Ele a esqueceu e a menosprezou. Deus quis que ela fosse lembrada. É por isso que o Espiritismo vem hoje nos relembrar essas soberanas leis, para que nós possamos ir percebendo onde erramos, onde equivocamos, para recompor o elo que foi quebrado por nós mesmos. Daí a importância de estarmos atentos à recomposição desses elos sagrados que foram rompidos com Deus, nosso Pai. E é Emmanuel ainda que no livro Pão Nosso vai nos ensinar assim. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento de iluminação da vida. Olha bem. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. E aquela mulher tinha a vontade e a confiança para justamente trabalhar o seu desenvolvimento e a iluminação da sua vida. E a título de curiosidade, a gente não pode assim dizer, historicamente confirmando, mas há uma hipótese de que essa mulher hemorroíça é aquela Verônica que na crucificação corre e agacha-se nas quedas de Jesus para enxugar-lhe o rosto. Significando dizer que se de fato Verônica é ela, após a cura, ela o seguiu aonde ele estivesse. Até o momento da crucificação e depois, atestando a sua fé, a sua confiança naquele poder maior que ele radiava sempre. Mas quando ele diz lá no final da passagem, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Emmanuel tem uma outra pergunta no Consolador, onde ele responde sobre isso. A pergunta é, pode-se-á definir o que é ter fé? O que é ter fé? E ele vai dizer, como sempre magnífico, nas suas conceituações, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Vai além de simplesmente você se dizer religioso, vai além de você simplesmente se dizer espírita, porque é aqui dentro e ela existe. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar, se tranquilizar, confiar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, significa dizer, na minha forma de interpretar, que quando você tem essa fé, mesmo que você esteja com um problema, seja físico, emocional, mental, financeiro, afetivo, seja qual for o problema, você está descansando nessa fé, que corresponde àquele sermão da montanha quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos que serão consolados, porque mesmo aflito, você se sente consolado, pela fé que possui. O que não significa você não ter as dificuldades, não ter o problema, não ter a aflição. Então, é esse descanso que o nosso coração alcança pela certeza da paternidade divina e pelo auxílio que ele nos endereça e que nunca nos falta. Daí por quê? O mais importante em si não é a cura física, não é a solução do problema existencial propriamente, mas é a tranquilidade por dentro de que você vivencia uma experiência necessária ao seu processo evolutivo. E tenhamos certeza, não é fácil, não é fácil, porque o que a gente normalmente quer é a cura, é a solução, é não ter problema nenhum. E a gente poderia dizer assim, que você estar feliz não é você não ter problemas, mas você saber administrá-los, gerenciá-los, é você saber trabalhar eles, sabendo que eles existem por uma causa, por uma razão, desta vida, de outra vida, não importa. Então, sempre a cura física, emocional, mental, espiritual, está nas nossas mãos, sempre nas nossas mãos. Não está nas mãos do médico, não está nas mãos do psiquiatra ou do psicólogo ou do passista no centro espírita, não, é em você. Então, o outro, ou os outros, esses profissionais, ou companheiro de Lídio Espírita, vai nos auxiliar, como Jesus auxiliou aquela mulher, dando-lhe poder, virtude, energia, ectoplasma. Mas foi ela que curou a si mesma. E Jesus sempre reconhecia isso e finalizava a operação, dizendo, vai, tua fé te curou, tua fé te salvou. Daí, a mano tem uma outra expressão que ele diz assim, enquanto a gente não mudar a nossa forma de pensar, você pode tomar remédio para isso, para aquilo, que não vai ficar bom de todo. Porque se você não muda a estrutura mental, você continuará bombardeando mentalmente o físico. Então, você cura e adoece de novo. O engenheiro George Miki tem um livro fantástico, As Curas Paranormais. E chamou a atenção dele porque algumas pessoas curadas paranormalmente voltavam a adoecer dos mesmos males ou de outros males. E ele vai pesquisar. E ele descobre uma coisa muito curiosa. Aquelas que voltaram a adoecer, no fundo, no fundo, não queriam ficar boas. E olha Jesus, mais uma vez, como o psicoterapeuta por excelência, o psicólogo maior, como diz alguns estudiosos da vida de Jesus, quando alguém o buscava, ele perguntava, o que você quer de mim? O que queres? E essa pergunta, lembrando a frase mais do Leonardo no início, ele não fazia o ego do indivíduo, fazia o self, a essência. O que é que você quer? Eu quero ficar bom. Então, fique bom. Eu quero ver. Então, veja. Eu quero caminhar caminho. E ele ajudava dando energia para compensar a problemática emocional, mental ou fisiológica, que o indivíduo, porventura, carregasse. É por isso que André Luiz, agora, por sua vez, no livro Nos Domínios da Mediunidade, também de Chico Xavier, psicografado por ele, lá no capítulo 17, ele vai dizer assim, e a mente reanimada, olha bem, a mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo. Então, hoje, as neurociências estudam essa interação mente-corpo, mostrando que a nossa mente está influenciando constantemente o nosso corpo físico, de forma saudável, ou doentia, conforme a qualidade dos pensamentos. E remeto os companheiros e companheiras ao livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, no seu capítulo 1, capítulo 2, onde ele vai dissertar sobre a vontade, sobre a mente, e essa interação mente-corpo, e como é importante os nossos pensamentos, guiado pela nossa vontade, aqui para a cura ou para o adoecimento. Allan Kardec, em A Gênese, esclarece essa questão. Ele afirma lá no seu capítulo 14, itens 31 a 34, pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores para o corpo. Então, o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluido, em se referindo aos processos de cura. E Jesus tinha esse poder de fazer isso com tranquilidade, abrindo os olhos dos cegos, destravando a garganta dos mudos, destravando as pernas dos paralíticos, fazendo com que as células danificadas pela lepra acelerassem a parte sadia do corpo no seu campo celular, para que o indivíduo recuperasse a saúde. veja o que Daniel Goleman, psicólogo da nossa atualidade, vai nos dizer. Atitudes, crenças e estados emocionais que vão de amor e compaixão a medo e raiva, podem desencadear reações em cadeia que afetam a química do sangue, a frequência cardíaca e a atividade de cada célula e sistema orgânico. Confirmando, André Luiz, quantas vezes a pessoa, olha, morreu de raiva, e a raiva mata, pior que mata. Então, nós mesmos, um momento de descontrole emocional, faça uma observação, como altera o seu fisiológico? O que você sente nessa hora? Quem tem enxaqueca ataca, quem tem problema gastrointestinal atraca o intestino, o estômago, quem tem outras questões vai para aquela área mais vulnerável que você tem no corpo, porque essa interação é constante da mente influenciando o corpo e também no sentido contrário, convenhamos. ainda o Goleman vai dizer assim, a mente e o corpo estão intimamente ligados e a sua interação exerce a cada segundo uma profunda influência sobre a saúde do corpo. Aquela mulher certamente estava no processo de culpa, mesmo que não tivesse consciência do quê? Onde gerou a problemática hemorrágica em função de algum equívoco cometido, deduzimos nós. que poderia ter sido naquela mesma existência ou em outras existências. Lembrando mais uma vez, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. O médico Berne Segal, ele vai dizer numa de suas obras, cada tecido e cada órgão é controlado por uma complexa interação entre substâncias químicas, os hormônios segregados pelas glândulas endócrinas, controlados pela hipótese, que por sua vez é controlada por secreções químicas e por impulsos nervosos do hipotálamus. e acrescentamos, com base em André Luiz e outros espíritos, na doutrina espírita. E, por sua vez, o hipotálamo, que é influenciado pela nossa mente, que na nossa percepção espírita não está no corpo, não está no cérebro físico, mas no perispírito. Recebendo o comando do ser essencial, que é o espírito imortal. Então, no comando desse processo cerebral, o perispírito, a mente, que nele se encontra. Onde nós inscumprimos, em função das experiências pregressas, tudo aquilo que está armazenado e que hoje se manifesta, às vezes, em situações aflitivas, para que nós possamos, assim, realizar o devido resgate. Pois não, Luiz, quer colocar alguma coisa, amigo? Fica à vontade. Não, não, não. Podemos continuar? Mais um... Oi? Uma pergunta? Se eu souber, eu respondo. Não deu... Não deu para colocar na tela, mas a pessoa, ela faz o questionamento se, caso ela tivesse esse tipo de doença, que foi muito bem explicado por você, essa hemorragia, nesse século XXI, ela sendo católica praticando, será que ela teria essa dádiva da cura? Sem dúvida alguma. Basta ter a fé que a mulher e a moça tinha. Agora, veja bem. Deixa eu explicar melhor essa questão. Por que algumas pessoas fazem tudo certinho, mas não obtêm a cura? É porque não cessou o karma. Não cessou a lei de causa e efeito. Me vem a lembrança? O primeiro bebê de proveta, e aí, Divaldo é questionado por um jornalista, e é a Bezerra de Menezes que dá a resposta, segundo Divaldo. Por que aquela mulher, mesmo sendo bebê de proveta, não conseguiu tê-lo antes? E aí, Bezerra explica, porque não tinha cessado a lei do karma dela. Por isso, hoje, encontramos mulheres que querem engravidar, mas não conseguem. Fazem todo tipo de tratamento, gastam verdadeiras fortunas com a mulher hemorroíça, mas não engravidam. Por quê? Porque talvez não tenha cessado a lei do karma. Enquanto que outras tentam, tentam, tentam e acabam conseguindo. Cessou o karma. Porque a intervenção é feita por misericórdia divina. Mas se nós ainda estivermos em curso, em curso na lei de retorno, precisamos aguardar. Me lembra André Luiz, em Nosso Lar, quando ele reclama ao enfermeiro Lízia. Cadê minha mãe que não vem visitar-me? Estou aqui há um ano, quase, e minha mãezinha, que eu adoro, idolatra, não vem me ver. Estou reproduzindo conforme a emoção aqui do momento. Não estou sendo fiel ao texto lá, não. E aí, Lízia diz, é uma questão de querer, André. E aí, André Luiz diz que ele, como uma criança pequena, bate o pé no chão. Eu quero, eu quero, eu quero. Aí Lízia ri e diz, não. Três coisas. Primeiro, saber querer. Não é só querer, saber querer. Segundo, trabalho para realizar o querer. E o terceiro item desse processo, merecimento justo. Às vezes, nós estamos fazendo arrisco os dois primeiros itens, sabendo querer, trabalhando, nos movimentando, mas ainda não chegamos ao merecimento de termos aquele benefício. Então, minha irmã, se eu pudesse lhe dizer alguma coisa, confia, continua tendo fé, continua buscando a cura. E mesmo que ela não venha de imediato, vejam vocês, é simbólico. A mulher lá sofreu 12 anos, como poderia ter sofrido 15, 20, 30, 40, 50, não importa. E tudo no seu tempo. Aí virá a cura. E se porventura não vier a cura nesta vida, vamos pensar mais longe, como ensina o espiritismo. As doenças hoje do corpo é um dreno para a nossa alma, para o nosso perispírito. Porque aquilo que nós não lograrmos na existência atual, nós lograremos na existência futura, quando voltaremos à reencarnação. Não mais com aquela problemática, porque aquela energia deletéria do nosso perispírito, da nossa alma, foi esgotada, quando, diante da aflição, do sofrimento, nos comportamos de forma resignada. Espero ter respondido. Mas pode obter a cura? Sim. E existem curas na atualidade. Me vem a lembrança o doutor Alex Carrel, onde ele escreve um livro fantástico, homem, esse desconhecido, onde ele acompanha, vou sintetizar bem a história em dois ou três minutos, uma tuberculose, como acompanhou outros doentes. E ela, ele dá o prognóstico de alguns dias de vida, pela gravidade da tuberculose naquele tempo. Mas ela tinha fé e queria ir a Lourdes, porque tinha certeza que indo a Lourdes ficaria curada. Mas ele, não, você não pode ir, você não vai suportar a viagem. Você vai vir a óbito na viagem e assim por diante. Não recomendo, mas não, eu vou. E se for o caso de eu morrer, é a vontade de Deus. E vai, e ele a acompanha, sempre a escutando, verificando seu estado de saúde. E quando ela chega a Lourdes, ele fica de lado assim, observando a transformação, como médico, no olhar, nas características da pele, a mudança que se faz no semblante da mulher. E quando ela termina as orações e ele vai, ao escutá-la, estava completamente curada da tuberculose. Foi uma cura imediata. E ele vai dizer assim, há outras que demoram meses ou até anos para acontecer. Por quê? Conforme a gravidade da situação ou a cessação da lei do carne. Espero ter respondido, contribuído de alguma forma. Então, tem paciência, persiste e sinta-se aliviada, mesmo que esteja na sua aflição. E finalizamos os nossos comentários de hoje, dizendo, a não ser que o Luiz tenha alguma outra questão para nós. Tem, Luiz? Não? Ótimo. Então, a gente finaliza dizendo assim, nós podemos ser essa mulher, é Moisés. Em outros momentos, a multidão. Em outros momentos, Simão, que pergunta, olha, a multidão é grande, não sabemos. E não entendemos o que Jesus quer de nós. Mas o que ele quer é bom para nós. E o que ele quer é que nós consigamos reestabelecer essa conexão com o divino. Como diz Emmanuel, recompormos os elos que nós quebramos com o sagrado e que já existem dentro de nós. Comecei com uma frase de Abraão Maslow e concluo com uma frase do grande psiquiatra Cal Gustavo Junque, quando ele propõe, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda, desperta. Que nós possamos olhar para fora e sonhar, não nos esquecendo de olharmos também para dentro, para podermos, então, despertar. E, por fim, como já dizia Paulo numa das suas espístolas, desperta, ó tu que dormes. Muita paz para todos. Muitíssimo obrigado, Joel. Palestra, como sempre, maravilhosa, esclarecedora. Como nós já havíamos começado antes de entrarmos no ar, eu sabia que vinha algo muito mais explicado, algo muito mais e muito mais mesmo do que o meu pequeno conhecimento sobre essa história. Dá para um estudo, não é? Eu sei que você está fazendo, vai fazer, um grupo de estudo. Inclusive, eu faço parte de um deles, não é? De um grupo de vocês. Muito bom. Bom, então, nós, da instituição, mais uma vez, me agradecemos pela paciência conosco, pela doação. E vamos encerrar com a nossa prece final, agradecendo ao nosso Pai Maior por essa dádiva de estarmos juntos. Senhor nosso Deus, Que momento maravilhoso, Pai. Que bênçãos recebemos nessa noite, através das palavras verdadeiras, sentidas de alma e coração, do nosso companheiro do ideal espírita, Joel. Abençoe, ó Deus, a todos nós, encarnados e desencarnados, a esse planeta tão lindo, tão perfeito, a essa natureza perfeita, e dai-nos a força necessária, Senhor, para nos modificarmos moralmente, a fim de, a cada manhã, em que acordarmos, que possamos dizer nós mesmos, eu hoje serei melhor do que fui ontem. Muita luz e muita paz a todos. Mais uma vez a todos, Deus os abençoe, Deus os proteja. Na próxima semana, nós teremos a nossa participação como expositor, na outra semana, dia 16, teremos eu, Zanissano, no dia 23, nós teremos o nosso, o nosso amigo, Feliz Neide, também, e encerrando o mês de dezembro, dia 30, nós teremos a nossa, a Gilmaria, que também faz parte do grupo de estudo. Então, muita luz, muita paz a todos nós. Até a próxima. Obrigado, muita paz, obrigado. Obrigado.